Sigiu a alegria do novo amanhecer Eduardo Braga, unidos estaremos a crescer Muito mais saúde, trabalho e educação Eduardo Braga, Manaus está com você Estamos juntos na mesma direção Eduardo Braga, estamos juntos em um só coração Vamos unir nossas forças pra viver Eduardo Braga, juntos vamos vencer A alegria já raiou, o sede só chegou Caminhamos cada passo nessa estrada Tem que arrepiar pra poder valer com Eduardo e Romar Vamos toda a vida, aqui é o meu lugar, aqui é de viver Vamos prosperar, juntos pode crer, sabemos fazer O sorriso, a esperança, a certeza, a direção O caminho, o corrido, o futuro em nossas mãos A estrada pela frente, a certeza, a decisão De fazer a diferença Com você a gente chega lá Amazonas, minha terra O meu solo, o meu lar Você faz a diferença Com você a gente chega lá Chega lá Juntos nós vamos chegar A nossa gente hoje tem futuro E muitos sonhos pra realizar Na capital e no interior Vamos avançar Para o Senado temos Eduardo E a Vanessa para apoiar E no governo, o Mata preparado é só confirmar Pra continuar Pra continuar Vamos em frente, vamos com Omar Pra avançar Vamos em frente, vamos com Omar É 33, é 33, é 33 Pra continuar É 33, é 33 É o Omar Omar É 33 É 33, é 33 É 33 Pra continuar É 33, é 33 É o Omar É José Melo 90 Ele é a cara da gente Já tá fazendo e vai continuar É com Melo 90 que eu vou em frente É José Melo 90 Ele é a cara da gente Já tá fazendo e vai continuar É com Melo 90 que eu vou em frente Nossa gente tá com ele Eu também tô Vem com ele, meu povo Eu também vou Desde cedo é trabalhador É caboclo de fé Meu governador José Melo foi menino seringueiro Foi da roça, foi da feira E a família ajudou Um homem humilde que virou professor Hoje cuida do seu povo como governador E vai fazer muito mais O nosso agente Melo já fez com Omar E agora vai continuar E vai fazer muito mais Por nossa gente Deixa Melo trabalhar Pois tem mais pra ser bem feito O negão voltou E com ele estou Com o negão eu vou Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de 12 em 12 me faz bem O negão voltou Com ele estou Com o negão eu vou Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de 12 em 12 me faz bem O futuro está na porta Seja onde for Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de 12 em 12 me faz bem O negão voltou E com ele estou Com o negão eu vou Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de 12 em 12 me faz bem Tô com 20 Pro Amazonas mudar Eu voto 20 A vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo É renovação Vamos juntos mudar Eu tô com 20 Pro Amazonas mudar Eu voto 20 A vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo É renovação Vamos juntos mudar Alô meu Amazonas Alô meu Amazonas Chegou um novo dia É hora e a vez de mudar O novo que vem do povo É o Wilson Lima Somos 20 Somos 20 20 Pra renovar Eu tô com 20 Pro Amazonas mudar Eu voto 20 A vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo É renovação Vamos juntos mudar Eu tô com 20 Pro Amazonas mudar Eu voto 20 A vida vai melhorar O Rio Sul e Maré do povo É renovação Vamos juntos mudar Eu tô com 20